Escritor Evaristo de Miranda, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está sempre conosco também na Rádio Bandeirantes, foi pesquisador da Embrapa por 43 anos e é um dos maiores especialistas no Brasil em questões ligadas a desmatamento, as questões ambientais, conhece o Brasil como poucos e, nessa semana, publicou um artigo com uma pergunta das mais desafiadoras sobre desmatamento na Amazônia, já que a gente está em semana de COP28, não é? O desmatamento na Amazônia é legal, ilegal, irregular ou legítimo? Evaristo de Miranda, bom dia Evaristo, você está bom? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, ouvintes, bom dia Thaís, bom dia Ronald, é um prazer estar aí com vocês. Ah, o prazer sempre é nosso, Evaristo, então eu queria que você começasse explicando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes qual que é a diferença entre desmatamento legal, desmatamento ilegal, desmatamento irregular, desmatamento legítimo. Essas são classificações que constam, por exemplo, do ordenamento jurídico brasileiro? Sim, nós temos no Brasil um código florestal e esse código florestal, que é um dos mais rigorosos do mundo, poucos países têm uma legislação ambiental tão rigorosa para o mundo rural, ele estabelece que se você tem uma propriedade, você comprou agora uma área na Amazônia, por exemplo, você só pode desmatar 20%. 80% da sua propriedade você tem que manter preservada. Essa é a regra, por exemplo, no bioma Amazônia. Nos cerrados você tem que preservar 35% da propriedade, só pode usar 65% lá naquela região. Aqui em São Paulo, no sudeste, é 20%. Você pode usar 80% da propriedade e tem que manter 20%. Então a lei deixa isso muito claro. Então quando a gente fala de desmatamento na Amazônia, nós estamos dizendo isso, o produtor só tem o direito de usar, é legal, ele tem o direito legal, ele tem esse direito de usar 20% da propriedade. Se ele desmatar mais do que 20%, ele está cometendo uma ilegalidade, certo? Essa é a diferença, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, para quem está nos escutando, lá na Amazônia. Aqui em São Paulo, mesma coisa, se eu tenho uma propriedade que eu adquiri lá no Vale do Ribeira, mesmo que ela esteja toda de Mata Atlântica, eu tenho o direito de desmatar 20% dessa propriedade, eu tenho o direito de matar 40%, 60% até 80%. É o contrário, perdão, do que ocorre na Amazônia. Então existem limites estabelecidos para propriedade rural em matéria de desmatamento. Quem desmata mais de 20% na Amazônia está cometendo uma ilegalidade. Evaristo, desculpa, pode concluir, pode concluir. Não, é só para dizer, agora, para desmatar, você tem que pedir também uma autorização. Eu tenho o direito de desmatar, mas mesmo para desmatar, eu não posso chegar lá e fazer isso automaticamente. Eu tenho que ir no órgão ambiental, explicar, mostrar a área que eu vou desmatar, mostrar que é menos, estou respeitando o Código Florestal, e pedir uma autorização, não é? Então essa autorização é que dará regularidade para o que você está fazendo. Então tem aí dois aspectos que são diferentes. Um é o aspecto legal, tem direito de desmatar até 20% na Amazônia, e para desmatar você precisa pedir uma autorização para o órgão ambiental. Evaristo, mas quando eu te ouço explicar isso, para mim fica claro, eu consigo entender rapidamente, por que tem tanta retórica em cima desse assunto, em cima desses pontos citados pela Thaís, e que às vezes parecem causar uma enorme confusão? Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, os governos têm trabalhado para ilegalizar o desmatamento na Amazônia. Então, por exemplo, se eu sou um pequeno agricultor na Amazônia, para você ter uma ideia, quem está nos escutando, os governos, através sobretudo do INCRA, criaram, nas últimas décadas, mais de 2.300 assentamentos de reforma agrária na Amazônia, e levaram para esses assentamentos mais de meio milhão de famílias. Então, considerando só o caso da reforma agrária, você tem mais de meio milhão de famílias vivendo em assentamentos, pois bem, a maioria dessas pessoas não tem o título da terra. Muita gente também foi levada para a Amazônia em projetos de colonização, se instalaram ao longo das estradas, nas 364, e estão esperando o título da terra. Mas na Amazônia ainda não teve a regularização ambiental. Então, se eu estou nessa terra, mesmo há 10, 15 anos, e não tenho título, eu não tenho como pedir essa autorização para o governo, para desmatar uma área. Como é que eu vou fazer para pedir autorização? Se eu não existo, eu não tenho título da terra. Eu tenho o direito de desmatar, mas não tenho como pedir. E essas pessoas desmatam, porque elas precisam abrir uma roça de mandioca, precisam fazer uma roça de milho, de feijão, plantar um pouquinho de café. Então, nós temos na Amazônia mais de um milhão de produtores rurais, de agricultores, extrativistas, mais de um milhão, e todo ano você tem lá uns 30 mil, 35 mil desmatamentos. Todo ano ocorre na Amazônia 30, 35 mil desmatamentos. A imensa maioria são pequenos. Eles são legais ou ilegais? A grande maioria é legal. São pessoas que estão desmatando dentro do limite do Código Florestal. Só que eles são irregulares. Eles não têm autorização. Se você me permite, eu vou fazer uma imagem só para quem está nos escutando dessa diferença. Por exemplo, você fez exame de conduta, você tem a sua carteira de habilitação de motorista, você está habilitado, você tem a carteira, e você está dirigindo, causa um acidente, morre uma pessoa, chega a polícia, ela te pede a sua carteira. Você esqueceu em casa. Bem, você está cometendo uma irregularidade, porque você deveria estar levando a carteira com você. Mas você está autorizado a dirigir. Você passou por uma prova, você está habilitado, você está cometendo ali um delito, uma infração, etc. Agora, outra coisa, eu nunca passei por exame, eu saio dirigindo sem ter habilitação, sem nada, causa um acidente, mata uma pessoa. No meu caso, eu também não tenho carteira, mas nesse caso aí é um crime, certo? Eu estou cometendo um crime. Então, as pessoas criminalizam os agricultores da Amazônia como se eles não tivessem direito de desmatar suas terras. Eles têm o direito de fazer pequenos desmatamentos, é o que eles fazem todo ano. Eles só não têm autorização do governo. E mesmo assim, tem toda uma retórica de organizações não governamentais, etc., acusando esses agricultores como se fossem criminosos. E, na realidade, são pessoas que estão aguardando a regularização fundiária para aí, então, poder fazer a regularização ambiental e outras regularizações. Mas ninguém facilita a vida deles. Ninguém tem um formulário na internet de como eu posso fazer para solicitar um desmatamento dentro da lei. Onde é que eu me dirijo para isso? Não tem uma cartilha? Ninguém orienta nada. Você quer que eles fiquem na marginalidade e, se possível, que eles saiam da região. Então, o governo e os governos trabalham para ilegalizar o desmatamento. O desmatamento, legal. Eu não sei se eu me fiz claro. Desculpe se eu fui um pouco longo. Não, foi muito claro, Evaristo. E aí a gente conclui pelas suas palavras que a regularização fundiária é o primeiro passo. Se a gente quer olhar ali a Amazônia como um todo e entender de que forma as pessoas que moram lá podem ter uma condição de vida melhor e, ao mesmo tempo, garantir a preservação da floresta, a regularização fundiária é o passo número um. Por que isso não acontece, na sua opinião, na sua avaliação, Evaristo? Você falou muito bem, Evaristo. A regularização fundiária é a mãe de todas as batalhas. Qualquer proposta para a Amazônia que não trate disso logo inicialmente está fadada ao fracasso, porque você vai por polícia, por controle. Hoje é impressionante o que tem de controle na Amazônia. Agora, por que não se faz a regularização fundiária? Porque existe um desejo manifesto de muita gente de travar a situação da Amazônia, de impedir o desenvolvimento da região, de impedir a exploração das suas riquezas, impedir o seu progresso. Existem interesses estrangeiros atrás disso. Existe muita coisa nisso. Essa CPI agora da Zong tem mostrado coisas impressionantes nesse sentido. Então, se você regularizar a situação desses quase um milhão de agricultores que ainda não têm título, apesar de estar lá há 20, 30, 40 anos, bem, você vai consagrar essa presença humana. Se você não regulariza, ele está frágil. Não consegue ir para frente economicamente e acaba abandonando a terra, etc. O problema é que hoje muita gente está indo para o narcotráfico, está indo para outras atividades criminosas, essas sim, por não ver a alternativa de desenvolvimento humano. É a região do Brasil onde tem a maior pobreza. Todos os indicadores são os piores do Brasil, muito piores que o semiárido brasileiro. Então, é uma região que precisa de desenvolvimento humano. Ninguém deve desrespeitar a lei, mas hoje eles vivem num abandono e existe um verdadeiro eugenismo ambiental. Você quer que essas pessoas saiam de lá, que elas desapareçam, vão fazer a desintrusão. Então, tira todo mundo de lá. Mas para onde ele vai? Tira o gado. Mas para onde vai? Não interessa. Ele que se vire. E é gozado que não tem na esquerda, que no passado defendia muito os pobres. Esses pobres estão completamente abandonados. A bandeira deles, ninguém encampa no Brasil. Então, é muito triste a situação que a gente vive na Amazônia, uma região com cerca de 30 milhões de habitantes, onde tem mais de um milhão de pessoas vivendo no campo, e que é quem produz a comida para as cidades da Amazônia. É uma agricultura que não é importante para o agronegócio brasileiro, não é importante para as exportações, talvez com exceção da pecuária bovina em alguns lugares, mas no resto, eles produzem arroz, feijão, verdura, frutas, leite, para abastecer as quase 700 cidades que tem hoje na Amazônia. A Amazônia tem quase 700 municípios, todos eles têm uma sede. Quem que fornece para eles legumes, café, leite? É essa agricultura local, você não tem como levar isso daqui para lá. Então, a gente vive hoje uma situação muito triste na Amazônia, de criminalização dos agricultores, e é um simplismo que se ouve aqui, na Faria Lima, inclusive de gente do agronegócio, que resume o problema da Amazônia assim, ah, o problema da Amazônia é o desmatamento ilegal. O governo tem que separar o joio do trigo, combater o desmatamento ilegal, e pronto, acabou. Não, é uma questão muito mais complicada que essa, a imensa maioria dos desmatamentos não são ilegais, eles são irregulares, as pessoas não conseguem autorização. Eu conheço o caso de agricultor, lá em Machadinho do Oeste, que ele conseguiu o título da terra, e aí ele falou, bom, agora onde é que eu peço autorização para desmatar? Ele tem que pegar a bicicleta e pedalar 370 quilômetros até Porto Velho, ou pegar um ônibus e ir para Porto Velho, e chegando em Porto Velho ele procura, onde é que pede aqui autorização para eu desmatar lá, fazer uma roça de manioca? Eu falo com quem? E vão dizer para ele, você trouxe o exame de sangue, você trouxe a documentação, está faltando um papel, quer dizer, ele vai sair de Oriximiná no Amazonas, vai sair de Humaitá e vai até Manaus de Canoa, 400 quilômetros para pedir motorização? Nada está montado para dar regularidade a esses produtores, mas como você disse, é porque há um desejo de desantropizar a região, isso é dito claramente, as pessoas saiam de lá, saiam dessas áreas, e por isso a regularização fundiária é uma má notícia, o governo vinha regularizando e agora já tivemos um freio enorme na questão da regularização fundiária na Amazônia. Evaristo, você como profundo conhecedor, eu não posso me furtar de te perguntar uma preocupação que foge um pouquinho da questão do desmatamento, mas preciso aproveitar essa oportunidade. A gente está na iminência de acontecer um problema grave de segurança envolvendo dois vizinhos ali da Amazônia, Venezuela e a Guiana, uma questão que envolve petróleo e ocupação de um espaço, mas que impõe uma insegurança na região, uma preocupação clara na região. Você como um conhecedor, entende que as áreas fronteiristas correm riscos e qual é o nível de preparo para a gente evitar que algo de ruim aconteça no lado brasileiro? Olha, eu não tenho que opinar sobre um tema que escapa da minha área, eu conheço essa região, conheço a região do Parima, já tive ali, você sabe, a fronteira da Guiana é cento e poucos quilômetros de Boa Vista, no asfalto, você chega na Guiana assim, rodando uma hora e meia você está lá na Guiana, quer dizer, no país, você entra no país, e é uma saída importantíssima para o Brasil para os produtos que estão sendo agora produzidos em Roraima. Você pode, por ali, a partir de Jorge Town, criar um verdadeiro supermercado para os produtos brasileiros para atender toda a Caraíba, toda a América Central, sobretudo as Caraíbas, é uma região que falta muito produto alimentar, falta um monte de coisa, falta óleo de cozinha, entendeu? Então, hoje, está começando, tem esmagadora de soja agora em Boa Vista, logo, logo vai ter produção de óleo, engarrafamento, óleo de cozinha, então você tem a possibilidade de fazer muita coisa com a Guiana, e a mesma coisa com a Venezuela, o Brasil também tem relações boas. Acho que o país tem que continuar numa posição de moderador, nesse caso, e não tem lado nesse conflito, a gente tem que procurar a paz, o Brasil tem uma presença militar razoável lá na região, mas é um tema, assim, que escapa um pouco da minha competência, não queria opinar, a não ser dizer que, para o desenvolvimento de Roraima, um bom relacionamento, principalmente com a Guiana, é muito importante, a Guiana está se desenvolvendo muito, é um dos PIBs que mais crescem no mundo, graças ao petróleo, para você ter uma ideia, quando você saía de carro, de Boa Vista, para ir para Georgetown, você tinha balsas, 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 e mais balsas para atravessar, eles estão asfaltando essa estrada, inclusive uma empresa brasileira que está fazendo esse asfaltamento lá, e já construíram praticamente todas as pontes, hoje você tem lá uma, duas balsas só, para chegar até lá, então, eles querem essa integração econômica com o Brasil, e seria péssimo, para o Brasil, para a região, a gente ter um conflito deflagrado, queira Deus, que a gente não chegue nisso, não é? Mas eu queria que a gente voltasse, talvez, para concluir, se possível, sobre esse tema, da falta de alternativas, e o desamparo, e o abandono, político, institucional, que se encontram, os produtores rurais da Amazônia, apresentados como verdadeiros bandidos, nós temos um milhão de pessoas, 30 mil desmatamento por ano, mesmo se você exagera, dizendo que cada desmatamento foi um agricultor diferente, quer dizer que 30 mil agricultores desmataram, de um milhão, isso é 3%, 97%, não está participando de nada, não está desmatando nada, é uma coisa muito pequena, o número de agricultores envolvidos com desmatamento, e mesmo assim, dentre esses agricultores, a maioria é irregular, eles só não conseguem ter autorização, agora, não é porque tem um desmatamento sem autorização, que ele é ilegal. Evaristo, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria colocar em pauta uma das questões presentes no noticiário sobre a região norte, sobre a Amazônia nas últimas semanas, que é aquela fumaça que em Manaus fez com que a população tivesse que voltar a usar as máscaras como na época do pico da pandemia da Covid, o que é aquilo, Evaristo? Isso é o fruto das queimadas na Amazônia, essencialmente as queimadas, os agricultores, eles queimam antes de plantar, antes da chegada da chuva, e eles queimam pelas mais diversas razões, é uma prática que vem do neolítico, é uma prática que os europeus aprenderam aqui com os indígenas, é uma prática típica dos indígenas que faz a coivara, mas você queima hoje por muitas razões, você queima para renovar pastagem, você queima para limpar uma área, você queima para combater carrapato, você queima para remover restos de cultura, enfim, a queimada é uma técnica agrícola primitiva que deveria desaparecer da agricultura, mas que ainda é muito utilizada justamente por esses pequenos agricultores que não tem apoio, não tem acesso ao crédito, não tem título, não tem orientação técnica porque ele não tem título, não tem assistência técnica porque ele não existe, não participa de nenhum programa porque ele não existe, quer dizer, sem a regularização fundiária, como que ele, se você chegar para ele e falar assim, olha, o senhor não precisa queimar esses resíduos, o senhor pode incorporar no solo, isso vai ser muito bom, a matéria orgânica para a cultura, para o solo, ele vai te dizer, bom, então o senhor me arruma dinheiro para eu comprar um tratorzinho, me arruma dinheiro para eu comprar uma máquina, uma picadeira, ele não consegue ir para frente, então, quando tem um ano muito seco, como nós estamos tendo agora com esse período que se caracteriza como é o Ninho, que seca bastante a região amazônica, é claro que esse fogo se faz com maior vigor, em alguns casos ele pode até perder o controle e espalhar, então essas queimadas foram impressionantes esse ano, mas hoje a gente está, assim, da área ambientalista, ganhando uma espécie de indulgência, então pouco se falou sobre isso, pouco se acusou, o Ministério do Meio Ambiente não teve que se explicar muito, foram explicações, assim, um pouco esotéricas, que nós ouvimos até nas redes, enfim, mas isso é uma prática agrícola que só será eliminada com o desenvolvimento tecnológico, aqui em São Paulo a gente queimava a cana de açúcar, hoje ninguém queima mais a palha para colher a cana, você colhe com máquina, e assim para várias coisas, a mecanização, existe tecnologia para substituir a queimada em qualquer sistema de produção, mas se você me permitir, eu queria contar rapidinho aqui uma historinha recente, não é que eu ouvi lá de um produtor de Humaitá, no Amazonas, posso para concluir? Claro. Esse produtor estava conversando com o filho sobre a sucessão familiar, um pequeno agricultor, e para o menino, para o moço, assumir a propriedade dele, estavam discutindo isso, e esse rapaz disse para ele o seguinte, pai, aqui na Amazônia, existem duas atividades criminosas, o narcotráfico e a agricultura, contra a agricultura, tem IBAMA, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Rodoviária, tem Exército, tem mobilização de fiscais, tem satélite, tem tudo, tem um dispositivo, o combate à agricultura é gigantesco, pai, eu estou indo para o narcotráfico, e essa é a dura realidade que esse homem, quase em soluço, nos contou, e é verdade, a expansão do narcotráfico na Amazônia é gigantesca hoje, é a maior criminalidade do país hoje, está na Amazônia, está no Amapá, está no Acre, está em Manaus, e quem dera a gente tivesse no combate ao narcotráfico, 5% dos recursos que nós estamos colocando para combater essa agricultura tratada como criminosa hoje na Amazônia. Evaristo de Miranda, pesquisador, escritor, sempre conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando sobre as questões relativas a essa área ambiental. Obrigada, Evaristo, um bom fim de semana para você. Bom dia para todos aí. Muito obrigada.